Grana, grana, grana! Ei! Tudo com a justiça, parte! É uma pena, xerife, porque eu já casei! Escolher! Vamos! Ainda bem que eu peguei esse trem! É o malvado Doutor Porcão! Pra você, sim! Você vai pra cadeia, Bart? Ai, cuidado! Sargento, conseguiu pegar? Missão cumprida! Vocês vão precisar! Não, não, não! Esperem, esperem! E o Andy vai brincar com a gente, não é? A gente vai estar sempre perto dele! Vamos! Vista! O que você deixou agora? Num lugar sem luz... E cupo! Ah! Viver pro sótão! Resto de maçã, lixo! Continua! O que você gastou? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! 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 Ah! 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 Hum! Vem aqui, garoto! Vem aqui! Não, Buster! Não! Empurra! Empurra! É do óbvio no caminhão e deixa eu chegar! Buster! Buster! Como é que é? Anda, Buster! Me dá uma ajuda pra tirar isso daqui! Woody, espera! A gente tem que ver o que é melhor pra todo mundo! Tenho que ir, pessoal! Tchau! 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 O que? O que é que é? O que é que é? Vem comigo! Vem comigo! Oh, legal. Ah, vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Olha o pato aí. Ganhei! Me desamarrem, seus covardes. Eu exijo falar com o Lotso. Cala a boca, Bucco. O que vão fazer? Parem e soltem! Para a play, para Deus. Parem! Não, não, não! Cuidado! Prisioneiros neutralizados, comandante Lotso. Vaz, o que está fazendo aí? Silêncio, lacaia de Zurgui. Estão sub... Está indo. Vaz, somos amigos. Poupe-me de suas mentiras. Lightyear, explique como funciona a nossa hospedagem. Afirma de músculo. O detento que não responderá a contagem passa a noite no caixote. 2, 3, 7. É um dinossauro de brinquedo aqui da rua. Não é nada. Deixa eu tirar isso daí. É logo ali na esquina! É! O Rio da faculdade. Algum dia vocês forem pra creche Sunnyside, digam que o Woody chegou em casa. Você veio da Sunnyside? Quieto, suíno musical! Para com isso! Oh, minha vida! Ah... alô? Não devia ter voltado, cowboy. Eles aumentaram a segurança depois que saiu. Anos. Nunca vão me quebrar. Só tem um jeito de um brinquedo sair. Pelas portas. Trancadas. Todas as noites. Sem exceção. As chaves ficam no tempo. Pode destrancar portas. Recreio. Vamos, crianças. Cucucó. Oi. Tiranossauro. Aqui. Ei, ei, homem tubérculo, acorde. Impossível. É senhor cabeça de batata pra você, alfufadinho. Você tá virando um tremendo encrenquecimento. Põe ele de volta no caixote. Não, o caixote não. Desculpe, foi sem que... Espere, eu faço qualquer coisa. Eu troco a sua fralda. Ai! Vida, adesiva! Apegagem. Cai dentro, seu porcaria! Espera aí, sem briga! Vocês não podem bater! Esse é o meu trabalho! Ihu-huh! Rola! Rola! Boa daqui! Boa daqui, covarde! Não... Socorro! Rebelião! Desiste! Ninguém vai te ouvir! Segura ele! Não deixe ele! Soltem! Escória do Zumbi! A corte galáctica não vai perdoar! Não foi culpa minha! Vem, Buzz! Trás de vocês! Vem vindo alguém! Ah, vou ser um colírio para os meus olhos! Vem, vem! Volta, volta! Vem! 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 Não! Vem, não! Vem, não! Vem! Espera! Não faz isso, Loxo! Bom, então junte-se logo a ela. Você mentiu pro bebezão e continua a mentir. Onde conseguiu isso aí? Este amor, para de ser um bebezão! Isso aí! Ei, para aí! Me põe no chão, seu idiota! Vamos, depressa! Loxo! Cassie! Loxo! Está todo mundo aqui? Slink? Rex? Vaz! Vaz, você está bem? Vaz, vaz, vaz! O ótimo que fazia! Cuidado! Calma, Slink! A gente se tira você daí! É bom vocês olharem em sua... Não! Ouviram o que ele disse? Socorro! Socorro! Não consigo sair! Socorro! Não me agradeço ainda. Pode! Pode! Puxa! Corra! Não! Xerife! Diversa! Xerife! Não! Não! Loxo! Mas... O que a gente faz agora? 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 Oh meu bem, você tem tanta coragem Salvaram nossas vidas Aquela bola de pelo do Lodson É, eu vou descosturar aquele cara Esquece pessoal O que você achou? E colega, é melhor ficar de boca fechada Olha você aí Buzz Não é uma des... Não é uma des... Não é uma des... Não é uma des... Não é uma des...